Você já imaginou quais filmes fazem seus atores favoritos chorarem? Neste vídeo, vamos explorar um lado mais sensível das celebridades, revelando quais filmes os fizeram derramar lágrimas. Prepare-se para se surpreender com as escolhas emocionantes de algumas das maiores estrelas de Hollywood. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre o mundo do cinema. Número 1 – Chris Evans O eterno Capitão América confessou que Lendas da Paixão, 1994, o deixou extremamente emocionado. Ele afirma que se você conseguir passar pelos primeiros 30 minutos sem derramar uma lágrima, você não é feito de carne e osso, mas de pedra. Número 2 – Zendaya Até mesmo ela teve seu momento de fragilidade ao assistir Uma Dobra no Tempo, 2018. A atriz revelou que chorou três vezes durante o filme. Número 3 – Tom Holland Nosso Homem-Aranha admite que filmes de animação costumam fazê-lo chorar, destacando que Viva – A Vida é uma Festa, 2017, o fez soluçar em um avião. Zendaya acrescenta que Tom também derramou lágrimas ao assistir Sing, quem canta seus males espanta, 2016. Número 4 – Jennifer Lawrence A atriz confessa que o pai da noiva, 1991, sempre a faz chorar, especialmente na cena em que George imagina Annie como uma criança. Ela revela que ficou tão sensível que mal consegue assistir a qualquer coisa com crianças ou animais. Número 5 – Denzel Washington O astro interpretou inúmeros personagens durões durante a sua carreira, contudo ele admitiu ter derramado uma lágrima quando assistiu Pantera Negra, 2018. Ele compartilha que, ao conversar com Chad Bozema e Ryan Kogler, antes da exibição, sentiu uma onda de nostalgia pelos 40 anos de carreira na indústria cinematográfica. Número 6 – Rachel Zegler Ela que interpreta A Branca de Neve no live action da Disney, revela ter chorado como um bebê assistindo a Gomem-Aranha sem volta para casa, 2021, nos cinemas. Ela descreve a experiência teatral como uma das melhores de sua vida. Número 7 – Natalie Portman Conhecida por inúmeros filmes de sucesso como Cisne Negro de 2010, Aniquilação de 2018, e recentemente como Portman em Thor, Amor e Trovão, ela admite que é o meu primeiro amor de 1991 a faz chorar muito, especialmente na cena em que Vada pergunta pelos óculos de Thomas J. Ela confessa que sempre fica emocionada com essa parte. Número 8 – Brad Pitt O ator conhecido por não ser muito emotivo em filmes, abriu o coração sobre como treinar seu dragão revelando que o filme o pegou de jeito. Outro filme que o fez chorar foi Tempo de Recomeçar, de acordo com Brad e este filme simplesmente o destruiu. Número 9 – Michael Douglas De acordo com Michael Douglas, o filme que lhe fez chorar foi A Balada do Soldado, o que se passa na Primeira Guerra Mundial. É sobre um soldado que recebe licença do fronte para ir para casa e ver sua mãe no fim de semana. 10 – Mark Ruffalo Um homem com duas vidas e é um filme sobre um homem que acredita que outro homem viveu sua vida e ele passa o filme tentando matar esse homem. Ele vê alguém com quem cresceu, que teve uma bela garota, e porque pensou que essa outra pessoa tinha sua vida, ele perdeu totalmente a própria vida, de acordo com Mark Ruffalo. Este filme o fez chorar. Número 11 – Colin Firth O filme que fez o astro se emocionar foi Dumbo. Veja o que ele falou. Eu estava um desastre com a Dumbo. Dumbo, sério, um elefante bebê é separado da mãe e é trancado na prisão. Como não chorar? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever para não perder nenhum conteúdo emocionante sobre seus artistas favoritos. Qual filme já fez você chorar? Conte para a gente nos comentários. Até o próximo vídeo.